Fala galera, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo, Rafael, para mais uma aula de matemática do Enem. Bom, para começar a aula de hoje, suponha que você está na sua casa e de repente você se depara vendo um jornal com as seguintes informações. Desemprego aumenta 5% na Europa. Pãozinho dobra de preço nos últimos 5 anos na Argentina. Inflação cai 2% na Malásia. Bom, são lugares distantes que nem fazem muito parte do seu cotidiano. São informações de repente de lugares que você nunca vai conhecer na sua vida? Essas informações talvez não sejam relevantes hoje para você como cidadão. Entretanto, é muito importante que vocês imaginem uma situação um pouquinho diferente e vejam que essas informações podem ser relevantes para vocês daqui a alguns anos. Imagine que daqui a alguns anos você está na sua casa, cercado pelos seus filhos, esposa ou marido, de repente sua família. E ali, no seu lar, você de repente abre o jornal e começa a se deparar com uma série de informações sobre inflação, desemprego, etc. Futuramente, é bastante importante para vocês como cidadãos que vocês saibam analisar, ver o seu país, o seu mundo, a sua cidade, até mesmo o seu bairro, a partir dessas informações. Por isso, a gente tem aqui uma aplicação clara da matemática. A matemática, como transmissão de informações, como transmissão de quantidades, para dar uma ideia, um panorama de como está o seu país, ela é um mecanismo muito bom. E isso serve também para a sua cidadania. Por isso, a própria prova do Enem trabalha também com a matemática nesse contexto. É bastante comum vocês pegarem lá gráficos falando do PIB, desemprego, inflação, quantidade de acidentes numa estrada. E é bastante importante que vocês saibam ler aqueles gráficos e tirar conclusões a partir deles novamente. Por isso, a aula de hoje é falando justamente sobre a necessidade da matemática como transmissão de informação de gráficos e tabelas. Bom, agora então, é bastante importante que a gente também pense que uma informação que hoje talvez não seja tão útil para você, daqui a alguns anos pode ser. Por isso, é muito importante na hora da sua prova que você também tome cuidado. Hoje, o que não parece útil, no futuro pode ser. Na hora que você for estudar uma matéria, um conteúdo que talvez não seja tão útil, futuramente também pode ser. Na hora de você interpretar um exercício, interpretar um enunciado, é bastante importante que você tome cuidado durante a leitura do mesmo. Afinal, você não pode utilizar, no processo de interpretação, conceitos pré-estabelecidos. Você tem que estar o mais livre possível de qualquer tipo de preconceito durante a leitura do seu enunciado. Bom, para terminar essa aulinha de hoje, a gente vai entender como que a matemática pode ser usada num processo, inclusive, envolvendo cidadania para também transmitir informações e como essas informações podem gerar um bom uso da matemática para o processo de cidadania ou, de repente, para um processo de engrandecimento do ser humano. Suponha que num certo bairro de uma cidade exista um número muito grande de assaltos, um bairro com uma grande criminalidade, um índice alto de criminalidade. Suponha que as pessoas se recusem a fazer boletim de ocorrência. O que vai acontecer? Aqueles dados, o número de assaltos, ele vai ser perdido, porque, afinal, ninguém sabe quantos assaltos aconteceram naquela região num certo período de tempo. A gente pode, na verdade, trabalhar naquela região de uma outra maneira. Suponha, por exemplo, que naquele local todas as pessoas sejam conscientizadas a fazer o boletim de ocorrência. Esses dados podem ser passados para a polícia e poderiam ser feitos a partir dele um bom uso. De que maneira? Os policiais poderiam, por exemplo, aumentar as rondas naquela região numa tentativa de coibir o número de assaltos. É uma possibilidade. Seria um bom uso da matemática dos dados em questão. Da mesma maneira, um bom político, um bom gestor público, ele poderia pegar esses mesmos dados de criminalidade e fazer uma associação com outros dados, nível de escolaridade, nível de renda, etc. Com base nisso, o que as pessoas poderiam fazer? Elas poderiam começar a entender por que aquela região tem um índice de criminalidade tão alto e, a partir daquilo, montar outras estratégias para definitivamente diminuir a criminalidade ali. Um exemplo seria, por exemplo, seria a gente criar mais escolas, caso o nível de escolaridade seja baixo. Ou, se o nível de renda for muito baixo, a gente poderia criar naquela região algum tipo de curso profissionalizante, atrair empresas, etc., para que aquele local, aquela região, seja um pouco melhorada. Esses exemplos, eles são bastante simples, mas eles podem ser transformados em gráficas e tabelas e podem ser analisados também. Então, aqui a gente tem uma situação simples de aplicação da matemática para a resolução de um problema de cidadania. E, sim, para vocês, futuros cidadãos, é importante que vocês tenham consciência do seu papel na sociedade, entendam quais são as ferramentas que a escola, nesse aspecto, está dando para vocês. Bom, galera, era só isso na conversa de hoje. Muito obrigado!